O tatuador Michel Faro Prado, conhecido como Diabon, teve alta hospitalar neste sábado, dia 10 de julho. Ele estava internado para fazer uma cirurgia para corrigir uma abdominoplastia, após os pontos se abrirem. Diabon ficou em um hospital em Santos, dando entrada na internação nesta quinta-feira, dia 8 de julho, e foi operado. Segundo sua esposa, Karol Prado, que é conhecida como a Mulher Demônia, ele não teve complicações durante e nem após a cirurgia. Ainda de acordo com as informações, o tatuador deve descansar completamente sem trabalho físico. O pós-operatório será monitorado pelo hospital. Michel é conhecido pelas várias modificações corporais. Ele possui o corpo completamente tatuado e implantou chifres em sua testa. Diabon também removeu seu dedo anelar, cortou as orelhas, retirou parte do nariz e passou a usar uma dentadura de prata. Este ano, no mês de março, Diabon passou por uma abdominoplastia e lipoaspiração. Ele optou por retirar o umbigo. Segundo Michel, a recuperação foi tranquila, mas notou que ainda sobrava um pouco de pele e, por isso, ele resolveu passar por uma nova cirurgia para a correção no dia 28 de junho. E é claro que o tatuador não deixou de agradecer a Deus e postou em seu Instagram uma mensagem de agradecimento. Graças a Deus, estou em casa. Obrigado, família. E se você está no Virou Notícia Oficial. E se você é curioso e ama espiar um flagrinhão dos famosos, já capricha no like aqui embaixo. Você está no canal certo. E se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. E se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, que rola vídeos como este todos os dias. E se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, que rola vídeos como este todos os dias.